Há um tempo atrás eu estava assistindo aqui no YouTube uma palestra do filósofo italiano Maurício Lazzarato que tem uma certa importância, eu diria, e um determinado tipo de leitura que se faz à esquerda no mundo como um todo. É uma pessoa cuja influência ultrapassa a Itália em sentido próprio e que dialoga com uma série de correntes da esquerda em escala mundial. Na oportunidade ele discutiu os conceitos de guerra civil e revolução e a certa altura ele começa a declinar as diferentes variedades de guerra civil que ele entende estar em curso no mundo. Então, a guerra civil que os brancos movem contra os negros, a questão da relação norte-sul, enfim, sempre entendido que a guerra civil parece ser um conceito simples, mas ele não é tão óbvio. Ele tem uma série gigantesca de dimensões. A guerra civil que ocorre por força de questões étnicas, de questões religiosas. Bom, esse era o grande contexto da fala do Lazzarato e a certa altura ele fala de que estaria em curso uma guerra civil dos homens contra as mulheres. E esse recorte, a princípio, me causou algum tipo de estranheza, mas uma estranheza que eu diria que era positiva. Em que sentido? De longa data eu tenho a sensação, eu diria até a convicção, de que essa onda conservadora na qual surfa a extrema-direita mundial implica uma questão de gênero muito significativa. E eu diria mais, envolve um retrocesso nos direitos que as mulheres conquistaram nas últimas décadas. E talvez a gente pudesse até, de alguma forma, colocar um marco na década de 60 quando se dissemina a possibilidade de controle reprodutivo por meio da pilã anticoncepcional. Então, me parece assim, para resumir essa introdução, para configurar essa ideia original, me parece haver, de fato, uma movimentação contra direitos adquiridos por mulheres que implicou, envolveu muita luta, na rigor, luta política, luta micropolítica, e dada pelo menos, pelo menos, desde a década de 60, mas se a gente estuda minimamente a emergência do feminismo, a gente vê que isso retrocede bastante, tem a questão do sufrágio, enfim, mas essa tendência que parecia nos conduzir a equidade, paridade, igualdade entre os gêneros, ela parece estar em discussão nesse momento. E aí, como disse, tenho uma certa convicção de que isso está relacionado a essa dita, a dita da Revolução Conservadora. Bom, eu sei que depois de um tempo, mais recentemente, assistindo a palestra do João César de Castro Rocha, eu acho que eu consegui, de alguma maneira, identificar alguns links possíveis. Então, as falas dele, digo, do professor João César, que é da UERJ, que é originalmente da área de literatura comparada, mas, enfim, o tipo de material que ele vem veiculando, seja na forma de livro, seja em palestras, lives, entrevistas, indica ou tenta diagnosticar um modo de composição do pensamento da extrema direita, e, em particular, no Brasil, com algum tipo de referência a militância do Olavo de Carvalho. E ele indica, eu não vou ser tão preciso quanto eu gostaria, mas, assim, são, por enquanto, highlights, porque ele tem toda uma lógica para construir o raciocínio dele. Mas há dois fatores que, aparentemente, impulsionam de maneira bastante significativa essa onda conservadora que a gente vê no mundo e no Brasil, em particular, como disse, nesse caso, influenciada pelas construções do Olavo de Carvalho. E essas duas alavancas que põem para andar o ideário da extrema direita seriam, na opinião do professor João César, de uma parte, a guerra cultural e, de outra parte, as questões relacionadas à gênero. Com relação à guerra cultural, acho que a ideia não é tão complexa, ou seja, há uma hipótese do pensamento de Olavo de Carvalho e com ele da extrema direita, que os movimentos de esquerda conquistaram alguma hegemonia sobre os elementos de cultura, ou seja, educação, as artes, artes plásticas, cinema, enfim, uma infinidade de áreas que a gente poderia entender, pode entender que tem um recorte cultural. Bom, se a esquerda tem hegemonia sobre esses campos, trata-se, portanto, do ponto de vista da extrema direita, de desfazer essa hegemonia e, portanto, seja do ponto de vista conceitual, seja do ponto de vista prático da militância política, e, quando assumem o poder, esses grupos de extrema direita se colocam, de fato, em antagonismo, em guerra contra essa suposta hegemonia que exerce a extrema, que exerceria a esquerda, do ponto de vista ou no âmbito cultural. Isso é uma coisa. segundo elemento, as questões que envolvem gênero e que aqui, como disse para vocês, tem um certo link com a ideia do lazanato de que haveria uma guerra civil movida por homens contra mulheres. Um conceito que, por si mesmo, não é tão simples, mas é instigante pensar a partir desse ponto de vista. e aí eu me pus a pensar o que a gente tem visto mais recentemente nesse campo. Algumas coisas são curiosas. Haveria uma expectativa que, à medida em que a sociedade humana, a civilização humana progride, no sentido que estava apontado, por exemplo, de o aperfeiçoamento contínuo que está na expectativa do projeto luminista, a gente deveria imaginar que seja desigualdade, seja iniquidade, mas, em particular, a violência de homens contra mulheres deveria estar diminuindo ao longo do tempo. E, muito embora eu não tenha acesso a estatísticas, eu nem sei se tem estudos abrangentes do ponto de vista da história comparativa, o fato é que, aparentemente, isso não acontece. Ou seja, não só há uma persistência da violência contra as mulheres, quanto essa violência não tenha, a rigor, uma relação com esses indicadores, vamos dizer assim, de aperfeiçoamento contínuo da humanidade. Então, a violência contra a mulher é praticada por escolarizados e não escolarizados, por ricos e pobres, por pretos e brancos. Então, esses marcadores, a rigor, eles não funcionam dessa forma e, portanto, há, de fato, uma questão que opõe homens e mulheres, independentemente de outros tantos atributos, natureza socioeconômica, cultural, educacional e coisas dessa espécie. Isso acho que é um marco importante porque a gente vê que esse tema, o tema da violência, da violência, violência doméstica, doença sexual, é uma coisa que perpassa e se a gente prestar alguma atenção em particular à imprensa, nacional e internacional, isso perpassa os mais variados países, inclusive os países desenvolvidos. E, portanto, há, de fato, uma questão aqui. E, veja, retomando um pouquinho dessas duas alavancas que eu disse a ver para vocês, entre a guerra cultural e a questão de gênero, o combate, o que se chama de ideologia de gênero, essas coisas meio bizarras. O fato objetivo é o de que o intento final, inclusive na formulação da extrema-direita brasileira, é impedir que se destrua a célula que eles entendem nuclear da sociedade, que é a família. Então, a lógica toda é a seguinte, todos esses avanços no sentido da modernização fragilizaram a instituição familiar e, portanto, eles não são desejáveis porque fragilizar a família de modo imediato significa fragilizar a sociedade como um todo e nos colocar, talvez, na anomia da guerra de todos contra todos, no estado de natureza, enfim, não sei se as coisas caminham no raciocínio dessas pessoas para esse lado. Agora, eu acho que é curioso isso. Se a gente pensar nessa lógica mais geral, que o que está em questão é a família enquanto célula, porque isso está inscrito em toda uma tradição secular do pensamento conservador e, portanto, isso não causa nenhuma surpresa. Mas eu tenho a sensação honesta, ainda que ainda não possa demonstrar este modelo mais categórico, que o que está em questão aqui não é propriamente a família, mais o poder que historicamente os homens exerceram na condição de paterfamília. E vamos lembrar a paterfamília é uma instituição consagrada no direito romano que concede ao homem como titular, como líder da unidade familiar coisas que são incríveis. Por exemplo, na época, o direito de vida e morte sobre filhos, o direito de vida e morte sobre os escravos, obviamente, e, em circunstâncias mais específicas, o direito de vida e morte sobre as suas esposas. E eu acho, já no sentido de apontar um pouco para qual é a minha percepção mais particular, que há um ressentimento, há uma angústia, há uma inconformidade dos homens pelo fato deles virem perdendo ao longo do tempo esse poder soberano a ser exercido na casa, nessa unidade social-privada, vamos dizer assim, que vem acontecendo ao longo do tempo, à medida, em particular, que mulheres vão ganhando, de alguma forma, direitos e uma presença mais expressiva no espaço público. Eu acho, honestamente falando, que os homens se ressentem dessa condição e, justamente por isso, acho que parte dessa movimentação conservadora, eu diria até reacionária, está de alguma forma envolvida com a ideia de voltar ao status quo antes, em que os homens voltam a ter domínio absoluto, soberania total sobre as suas unidades familiares. E eu acho que é isso, em particular, que reivindica a extrema-direita. isso, evidentemente, primeiro, a gente pode fazer leitura de vários recortes desse, não sei como qualificar nesse momento ainda, mas desse afeto, esse sentimento, saudosismo, insegurança, enfim, tudo isso, acho que está envolvido com essa história, mas acho, assim, que há campos nisso que são agudos, agudos, porque há os campos, as extrações, vamos dizer assim, mais de macropolíticas, as questões que podem ser debatidas nesse terreno do conflito de gênero no sentido mais agregado, mais geral do termo, mas acho que as transformações micropolíticas que implicam, de alguma forma, a sexualidade também estão envolvidas com isso. e me parece que uma das coisas que gera uma insegurança muito significativa nos homens é o fato de que o reino do sexo nas sociedades ocidentais, com certeza, se organizou em torno de um certo falocentrismo e que orienta as práticas sexuais, que de alguma forma estrutura o desejo, isso está em questão, está em questão de maneira muito objetiva, porque as mulheres à medida em que foram ganhando algum tipo de espaço de expressão, na verdade, isso que eu vou falar, eu não acredito que seja verdadeiro, eu acho que por lado, como acontece muitas vezes, sob essa suposta hegemonia exercida pelos homens, há sempre extratos que estão na parte de base ou da base das práticas, por exemplo, sexuais, que implicam resistência, então, eu acho que a gente mais vê a superfície e pensa que ela dá conta de tudo, e por baixo, quando digo por baixo não é questão topológica, mas diria por baixo no sentido da resistência, outras tantas práticas vão se afirmando, ainda que elas sejam bastante minoritárias, mas o fato é que, do ponto de vista da sexualidade, existe, de fato, um questionamento do falocentrismo, isso aparece em vários elementos, eu vou citar aqui, em particular, um estudo que saiu, foi publicado no periódico inglês The Guardian, que fala, por exemplo, de haver uma discrepância do êxito de homens e mulheres de chegarem ao orgasmo, então, a matéria diz que isso é uma coisa histórica, que, enfim, os estudos indicam haver essa dificuldade ou essa desproporção, a articulista, no caso em particular, está apontando para o fato de que esse gap que a matéria indica, curiosamente, ele não depende de idade, então, ao longo da vida, as mulheres têm mais dificuldade de chegar ao orgasmo que os homens e ela fala até, poxa, era de se esperar que mulheres com 40, 45 anos já tivessem suficiente conhecimento de si para reivindicar dos seus parceiros, parceiros, práticas sexuais que lhes facultassem ou facilitassem ou permitissem chegar ao orgasmo de maneira menos problemática, com mais facilidade, mas o fato que eu apresentar essa questão uma coisa emerge como tema que é a natureza do prazer feminino que é tabu, continua sendo tabu na nossa sociedade e, em certa medida, até muito curiosamente, tabu produzido no contexto, no âmbito da própria teoria psicanalítica porque, só para lembrar, Freud indicava que as mulheres que só conseguem chegar ao orgasmo por estimulação clitoriana e, portanto, para as quais a penetração não era suficiente para produzir orgasmo, elas são um tanto quanto anormais, elas não são mulheres completas de alguma forma. E o que se dá, aquilo de que se percebe mais recentemente é que isso é um primado falocêntrico, um primado patriarcal que não é uma coisa que não espelha a natureza enquanto tal. E, portanto, as práticas sexuais femininas vão se encaminhando também para esse tipo de configuração em que o rei falo não está exatamente na condição soberana. E, portanto, nas relações homem-mulher passa a se exigir um outro tipo de postura masculina visto que as mulheres não aceitam mais pacífica e passivamente essas práticas sexuais que implicam a pura e simples penetração, ainda que possa haver ali o que se chama, se conceitou como preliminário, mas, enfim, o objeto é aquilo. E isso está, assim, ainda que a penetração não seja, obviamente, estranho ao prazer feminino, isso tem, esse elemento da prática sexual tem significações e repercussões diferentes para homens e mulheres. E os homens têm estado na sua por milênios e agora, por exemplo, nesse elemento, que é um elemento estruturante da subjetividade, acho que é importante dizer isso, uma coisa é ter uma insegurança no trabalho, isso tem uma repercussão. Outra coisa é ter uma insegurança com relação àquilo que a parceira deseja e aceita e pretende, essa insegurança que se dá na relação sexual em sentido estrito, ela gera outro tipo de repercussão, pelo menos a meu juízo. Como disse para vocês, já para qualificar também um pouquinho o que eu estou tentando fazer nesse vídeo, eu estou em busca de entender essa situação, pois simplesmente, então, aqui estou fazendo pequenos highlights que eu acho que podem fazer algum sentido nesse quadro mais geral, que é dessa onda conservadora que se dirige contra as mulheres, acho que é preciso dizer isso, se dirige contra as mulheres. e a intensidade disso, aqui já apontando uma finalização para a minha fala, a finalidade disso, ou seja, dessa onda conservadora, é uma força repressiva, significativa de natureza política exercida por pessoas que têm essa inclinação autoritária e que de fato talvez se aproxime, aqui volto lá para o comecinho, da impressão que tem Maurício Lanzarato de que existe uma guerra civil de homens contra mulheres. E aqui vou apontar um pequeno artigo que vou deixar o link de tudo isso, todas as coisas que eu falei, vou deixar links aqui para vocês na descrição do vídeo, mas essa matéria só um equívoco da minha parte é da BBC e que fala da pretensão do governo trabalhista na Inglaterra, no Reino Unido, de tratar como extremistas no sentido do extremismo político as práticas misóginas, as agressões misóginas. A misoginia, quando ela tem uma intensidade muito significativa, passaria a ser considerada quase que como entre aspas, no âmbito das práticas que a gente poderia chamar de terroristas, enfim, disruptivas, e isso é um índice, isso é uma cifra de que aquilo que pensava o Maurício Nazarado talvez não seja totalmente despropositado, porque esse recorte de gênero parece obrigar, conduzir determinadas ordens de institucionalização que reconhece a gravidade, a natureza e a amplitude do problema. Bom, agora concluo. A ideia aqui é só fazer esse percurso, indicar esse percurso. Esse é um tema que vai ficar aqui de alguma forma perpassando a minha atividade no canal e à medida que eu consigo desenvolver de maneira mais elaborada isso que eu estou tentando dizer, por enquanto é uma tentativa de expressar um pensamento, um pensamento em construção. E eu, de um modo geral, sempre tento pensar a partir de, enfim, uso fontes e tudo mais, mas eu preciso estabelecer um raciocínio, um pensamento sobre os temas que me inquietam próprios. Então, estou me exercitando aqui, mas deixo para vocês as indicações daquilo que eu venho consultando e acho que não é descabida pelo menos a preocupação de tentar entender o quão violenta ou quão violento é o movimento que se faz nesse momento contra as mulheres e aqui, assim, o povo que é os ditos em céu, não deixam a gente mentir sobre essa questão e sobre a importância disciplina Obrigado.